Fala pessoal, boa noite, mais uma live aí, ó Ju já entrou, boa noite Ju, Otávio, boa noite, Otávio. Zé entrou, fala Zé. Visualizar. Dê aí, Zé. Ô, Zé, tudo certo? Tudo certo, poxa, cara, satisfação aí, velho. Bom te ver, hein? Da mesma maneira. Que legal, cara. Continua mesmo o Zé Ruela de sempre, hein, cara? Massa, cara, massa. Já tem que explicar porque a gente vai se chamar de Zé e falar, cadê o Fernando, cadê o Gabriel, né? Contextualizar o Zé. Explica aí então, né, Zé. Ah, cara, a expressão Zé Ruela foi um amigo meu, Mauro, de São Paulo, também, você é de São Paulo, né? E aí ele falou assim, pô, mas é tão Zé Ruela mesmo, né, cara? E aí quando a gente fez o curso de PNL e eu e você, ficou essa expressão, né? Ah, mas eu não bato de um Zé Ruela, né? Deixa de ser Zé Ruela, ou seja, deixa de ser bobão, deixa de ser com falta de autoconfiança e tal, então é mais uma maneira carinhosa, descontraída de conversar e de trocar essa ideia. Mas e aí, cara, como é que tá essa carreira de coaching? Me explica um pouco mais como é que, qual que é a tua área que tu mexe com essa questão de odontologia e tal, eu queria entender um pouco mais isso daí. É, então, como eu trabalhei 10 anos em empresas do segmento, né? Então a gente fez a PNL no final de 2014 e aí eu já emendei a formação de coaching, né? Então eu comecei o coaching pra várias pessoas de qualquer segmento e tal, e por ter um conhecimento muito grande do mercado odontológico, aí chegou um momento que eu decidi focar na odontologia, né? Então ajudar os dentistas, os protéticos, as empresas de odonto. Aí depois eu parei com isso e faz dois anos, agora em agosto vai completar dois anos que eu voltei aí com força total, porque eu percebi que você ter uma área de especialização dá mais resultado do que você querer atender todo o público, né? É lixar o mercado aí, né? Aham, aham, legal, legal. E como é que os dentistas estão vivendo esse momento aí? O pessoal tá trabalhando, mas também parece um astronauta, né? Tem tido contato com alguns parceiros? Tem, todo dia, todos os dias eu falo. E é um segmento que sofreu muito, né? Com a pandemia aí e, sei lá, estão tendo que se reinventar, né, cara? Porque tá complicado, né? É o que eu falo, urgência, né? Urgência, pessoa que tem um dente que, sei lá, sofreu um acidente ou tá com uma dor muito grande, isso daí não vai diminuir, mas aquelas pessoas que procuram mais por uma questão estética, talvez esse público aí vai sofrer uma queda muito grande aí até as coisas normalizarem, né? Mas me conta, cara, me conta aquilo que tu queria me dizer a respeito, que tem a ver com o nosso tema aí, felicidade, espiritualidade, good vibes, tu fez um suspense. Primeiro, também, eu queria que você se apresentasse, né? Porque acredito que aqui a gente tem conhecidos meus, conhecidos seus, né? É, minha tia aí, ó, minha tia dando boa noite. Boa noite. Minha tia Rejane. É, tua família já tá em peso aí, já vi um monte de rulls aí. Tem, tem alguns aí, tem alguns aí. Tá brusca inteiro, né? É, brusca e o Grande do Sul. Então, eu e o Fernando, a gente se conheceu em Curitiba, no ISAI FGV, né? A gente fez o practitioner em PNL e, desde então, a gente construiu uma amizade muito legal, sempre trocando ideia e falando de desenvolvimento pessoal, né? Na época, eu já era formado em administração de empresas, tava fazendo, em paralelo, gestão de negócio e marketing e agora caí na teologia. Tô fazendo teologia, bacharel em teologia, na Faculdade Luterana de Teologia. Então, tem uma linhagem teológica a partir de Martinho Lutero, né? Então, a linha teológica que a gente estuda, a gente estuda todas, obviamente. Mas a ênfase é Martinho Lutero, que foi o grande reformador aí, que deu a guinada nessa questão espiritual de como entender as escrituras, que seguiam a Bíblia. Então, tô, bem dizendo, a metade do curso, assim, né? Então, caminhando aí pra ajudar pessoas, auxiliar pessoas, de alguma forma, nesse sentido espiritual, no sentido pessoal. Enfim, acho que a teologia, ela é uma ciência que ela dialoga com várias outras ciências, né? E nesse momento de pandemia que a gente tá vivendo, a igreja tá tendo que se reinventar também. A igreja, como estrutura física, quatro paredes, o templo, as pessoas não estão podendo ir, né? Principalmente no início, ficou muito restrito. Isso gerou todo um pensar teológico, isso gerou toda uma discussão, pode, não pode, o que que é ser igreja e tudo mais. Então, isso tá até agora dando ecos, né? No cenário nacional e também internacional, né? O pessoal fazendo culto online, pequenos grupos, né? Que, de estudo bíblico também, acontecendo online, então as pessoas, elas estão se... Eu vi um padre com uma pistolinha de água pra fazer o batismo, né? Pra fazer o batismo, é. E aí, o pessoal vai se reinventando, né? E aí também, essa questão de se reinventar também gera certos conflitos, né? Porque daí entra naquela questão, pode, não pode fazer as coisas online no sentido de sacramentos, que seria batismo, casamento, né? E por aí vai, né? Mas, mas estamos aí, cara, estamos aí nessa caminhada. Utilizando também os conhecimentos do coaching, que eu fiz coaching também, depois a PNL, também a própria PNL, que também auxilia, né? Isso tudo tá, tá tudo ligado ao ser humano, tá tudo no mesmo pacote, assim, né? Mas, já aproveitando essa questão de PNL, coaching, né? Já tá virando um termo um tanto quanto pejorativo, né? O cara que é coaching... Banalizado, né? Exatamente, exatamente. Como é que tu vê isso, Zé, na tua... No teus atendimentos aí aos dentistas, aos teus parceiros, o pessoal... Lógico, tem uma reputação construindo o teu nome aí. Como é que tu vê isso daí, ao longo da tua profissão, do teu dia a dia e tal? É, cara, eu cheguei a um momento que eu até pensei em tirar a palavra coaching das redes sociais e tal, e me apresentar como um consultor, como um estrategista, mas, sei lá, cara, eu fico pensando assim, né? Assim como em todas as profissões, tem as pessoas sérias e tem as pessoas... Caretas, né? Infelizmente, então, assim, tem que... Sei lá, eu acho que tá, sim, realmente teve uma explosão aí no Brasil nos últimos anos. Muitas pessoas fazendo que nem... Eu mesmo falo o seguinte, né? Se eu tivesse só a formação de coaching, eu não me lançaria como coaching. Porque eu não achei que a formação, ela foi forte o suficiente pra que eu pudesse me lançar como profissional. Então, assim, o que me deu muito mais embasamento e confiança pra me lançar foi a PNL, né? Então, se eu não tivesse feito a PNL antes, eu acho que eu não me sentiria seguro de fazer... Foi uma formação boa, foi uma formação boa, mas eu acho que, assim, pra você lidar com questões... Porque tem muita coisa que você acaba voltando e você acaba meio que fazendo, entrando um pouquinho no campo da terapia, né? Porque a gente sem formação de psicologia é mais difícil, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A PNL, ela tem... Ela foi estudada através de três... Três... Como é que fala? Terapeutas, né? O Bandler, não, o Bandler e o Grindr, né? Os que inventaram, mas eles pesquisaram a Virginia Satir, o Milton Erikson, que eram pessoas da psicologia, né? E da hipnoterapia. Então, eu acho que tem muito mais embasamento pra isso. Mas eu vejo que, realmente, o mercado, ele está um pouquinho mesmo saturado, né? Com relação ao coaching, né? Mas, sei lá, né? É verdade, é verdade. Eu acho que veio alguma pergunta aí, ó... Regiane, é a sua tia? É, minha tia. Aham. É. O ser humano... O ser humano aprendendo a ser mais humano. Conseguiríamos? É, após essa pandemia aí? Qual a tua opinião, Gabriel? Cara, entrando na área da espiritualidade, né? Assim, é o momento que pegou todo mundo de surpresa. Todo mundo de surpresa. E aí, a pergunta que eu me fiz, assim, né? Durante essa reviravolta toda que a gente viu acontecer mundialmente é... Em que que o ser humano se apega? Em que que a gente se segura nesse momento de tribulação, de tempestade, que faz algumas pessoas ficarem desesperadas, outras pessoas, né? Sei lá. A mídia não divulga se algumas pessoas se suicidaram ou não. Não sei. Tô aqui, talvez, exagerando um pouco, mas acredito que é uma realidade que muitas vezes está presente. Então, o que que as pessoas se apegam? O que que as pessoas se apegam, né? E aí, nesse tema espiritualidade, eu anotei algumas coisas aqui, né? E a espiritualidade é algo que é inato ao ser humano. Ou seja, as pessoas já nascem com uma necessidade de se conectar a algo, né? Algo que transcende ela. Porque as pessoas, elas vão se perguntar, né? Pô, de onde que... Todo ser humano passa por aquela questão de onde eu vim, pra onde eu vou, o que que eu tô fazendo aqui. E aí, isso, né? Também tá ligado com aquela questão do coaching de missão, propósito, legado, visão, escala de valores. E a espiritualidade, ela, muitas vezes, as pessoas acham que a espiritualidade tá ligada à religião. Ela pode estar ligada à religião, mas não necessariamente. Ou não. Uma pessoa pode ser altamente espiritualizada e não ser religiosa. Aham. E o contrário também, né? E o contrário também. As pessoas podem ser altamente religiosas, ir na missa, ir no culto, todos os finais de semana, participar, se engajar, mas não ter uma espiritualidade, né? Então, hoje a gente vive numa sociedade frenética, cara. A gente vive numa sociedade frenética. Então, assim, existem muitos fatores que fazem as pessoas buscarem a espiritualidade. Seja um fator cultural. Por que cultural? A gente vive, como eu falei, numa sociedade frenética. As pessoas sendo altamente cobradas por alta produtividade, gerar renda, viver bem, que também tá ligado com felicidade, que também a gente vai falar depois mais um pouco, trocar ideia nesse sentido. E o fator cultural é o quê? As pessoas, elas acabam sendo oprimidas nessa questão. Você tem que, você pode, você consegue. E aí, se a pessoa não tem todos os recursos que ela pode, que ela consegue, que ela tem, que ela vai acabar se frustrando. Então, existe uma certa opressão, um certo medo, e esse é um fator cultural que leva as pessoas a buscarem algo que deixem elas mais estáveis, emocionalmente falando. Algo que elas possam se apegar, né? Também tem o fator existencial. Por exemplo, como eu tava falando antes, a pandemia. Pô, a pessoa pode morrer. E aí? E onde que eu me apego? Acabou e deu? Então, as crenças de cada um vão direcionar as pessoas pra... Pra cada, vamos dizer assim, boia salva-vidas, as pessoas vão se apegar. E também tem o fator espiritual, né? Aí vai bem de acordo com a crença de cada um. Se a pessoa acredita em Deus ou não acredita, ou se acredita no cosmos, ou se acredita numa energia, enfim. A gente vive num país com uma pluralidade religiosa muito grande e também intolerância religiosa muito grande. O que faz com que as pessoas, ao invés de convergirem pra amor, paz, princípios comuns, eu acredito, a todas as religiões, acaba havendo uma grande divergência, né? Então, é lamentável, né? Mas a gente vê essa busca pela espiritualidade cada vez mais. As pessoas querendo se conectar com algo, querendo ter respostas pra certas angústias, pro sofrimento, pra doença, pra morte. E essa pandemia, acho que de uma certa forma também escancarou, escancarou tudo isso, né? Você acha que é uma coisa boa, assim, tirando, claro, do que tá acontecendo, mas você acha que é algo que o mundo tava precisando mesmo de um break igual tá acontecendo agora? Olha, olha, é algo que chama atenção, porque se as pessoas pararem pra refletir, foi um stop, foi uma puxada de freio de mão. Sim, sim, sim. E as pessoas, opa, tá fazendo as pessoas olharem. Eu espero que as pessoas estejam refletindo um pouco sobre isso, né? Principalmente na questão espiritual, né? Eu estudo teologia e na teologia a gente tem vários debates dentro da sala de aula a respeito de espiritualidade, confissionalidade, né? Questão da religião em si. A gente vai ter agora no próximo semestre um módulo de ciências da religião, onde a gente vai englobar várias outras, né? Não só a fé cristã, a cristandade, mas hinduísmo, budismo, outras coisas, pra ver o que significa cada um, né? Mas eu acredito que as pessoas, sim, elas dêem um choque, principalmente nos primeiros 15 dias aqui no Brasil, onde o pessoal ficou mais em casa, mais trancado. E acredito que as pessoas realmente acabaram por refletir e meditar e pensar, cara, que loucura que tá acontecendo tudo isso. Então, mostra o quão pequeno é o ser humano diante do universo, né? Diante de várias coisas, ou seja, o ser humano que domina a tecnologia, né? Vai de um continente ao outro em questão de horas, pega um avião e vai. E aí uma coisa que a gente não consegue enxergar e acaba dominando e mexendo em todas as estruturas da sociedade é algo que mexe com o psicológico muito forte, né? É. É, eu acredito, né? Eu comentei com você, eu tenho um caso na família, né? Meu cunhado, ele tá internado, inclusive hoje, aniversário dele, ele tá comemorando no hospital, né? Graças a Deus ele saiu, ficou 15 dias, acho que 12 ou 15 dias na UTI. E foi um quadro gravíssimo, né? O quadro dele. E saiu, né? Graças a Deus saiu. Então tá só aguardando agora fazer os testes pra ver se já tá 100% pra ir pra casa. Porque até, pelo fato de ser entubado, tem que fazer fono por causa da... Que atrapalha a traqueia, sei lá, os termos lá que usam, mas tem que fazer fono, não sei o quê, fisioterapia, não sei. Pra ele voltar 100%, né? Mas eu acredito, cara, mesmo tendo vivido isso de perto, né? O marido da minha irmã, eu acredito que o mundo tava, sim, precisando de alguma coisa que desse uma freada mesmo, que fizesse o ser humano falar, cara, tem algo muito mais importante, muito mais profundo do que aquilo que você falou, né? Altos cargos, produtividade a 100%, né? Muitas pessoas conhecem muitas pessoas... Até o próprio consumo desenfreado, né? De produtos. Consumo desenfreado. É. Porque mexeu na economia e aí é aquela coisa, né, cara? Eu, pelo menos, me peguei pensando, cara, preciso de tal coisa? Não preciso de tal coisa? E aí a gente acaba redefinindo a nossa escala de valores. O que que tá em primeiro lugar na nossa vida? O que que tá em segundo? O que que tá em terceiro? Então, assim, algumas pessoas vão sair transformadas dessa pandemia, outras pessoas não vão sair, outras pessoas vão ficar do mesmo jeito, né? Então, não tem muito o que dizer. É, a Tatiha colocou exatamente isso. Exato, é. A Mariana colocou menos consumismo, exatamente. Então, assim, é... Tô te ouvindo. Aí, beleza. É que travou a tua... Beleza. A tua imagem. Então, mexeu, cara. Mexeu, mexeu com as estruturas e... E faz as pessoas repensarem, faz as pessoas olharem pra vida de uma certa forma, né? E aí, a gente tava colocando o tema aí também a questão da felicidade, né? Tava pensando sobre isso. Porque essa busca pela felicidade é algo que tá cada vez mais forte, mais escancarado no século XXI agora. Mas é algo que as pessoas já pensavam há muito tempo atrás, né? Partiu com filosofia grega, com Aristóteles, né? Onde eles se perguntavam, ah, qual que é a conduta mais adequada do ser humano? No que que consiste a felicidade? E aí, como a gente vai alcançar? E aí surgem todas aquelas questões dos filósofos e de linhas filosóficas. Tipo, tinha os cínicos, né? Eles eram totalmente desapegados de bens materiais e pra eles a felicidade não tava nos bens materiais, tá? Viver uma vida, tipo, exatamente simples, né? Porque a felicidade, ela não tá nos elementos que vão ser passageiros, que vão acabar, né? Então, esses extremos que a gente vive, né? Por exemplo, com essa questão da pandemia, faz a gente olhar pra realmente aquilo que vale a pena, né? Por outro lado, eu tô dando esse panorama, essa questão da felicidade com a filosofia, porque os estoicos, eles já vão dizer que nada é por acaso. Tudo acontece por um propósito e as coisas têm que acontecer desse jeito e já tava pré-determinado. É o famoso aceita que dói menos, vamos dizer assim, né? E já os epicuristas, eles vão partir pra questão do prazer. Aquilo que a gente tem que ter o maior prazer possível que a gente puder, desde que a gente não tenha dor. Ou seja, é buscar o maior prazer e a menor dor. Por exemplo, ah, tenho prazer em comer chocolate. Vou comer chocolate, mas vou comer chocolate ao ponto de ter uma, sei lá, uma dor de barriga, algo absurdo que vai me dar uma intoxicação alimentar, não. Ou uma obesidade ao longo do tempo, né, também. Exatamente. Então aí vai a questão do equilíbrio, né? E aí Aristóteles vai dizer, né, que foi o filósofo que pensou sobre essa questão da felicidade de uma maneira mais concreta, que a felicidade é o motivo pelo qual nós existimos. Ou seja, a gente tá sempre em busca, tá sempre em busca de alguma forma. Esse é o nosso alvo, né? Tudo que nós fazemos, a gente visa a felicidade. Seja ter conhecimento, seja ter riqueza. E ele diz que tem que ter uma harmonia nesses elementos, né? Honra, prazer, conhecimento, riqueza, né? Mas eu não sou nenhum filósofo aqui pra estar indo muito a fundo nisso daí, né? Mas... Vai haver até aqui um comentário aqui, ó, do Pondé. Segundo o Pondé, historicamente não haverá muitas mudanças no ser humano. Esse é o Mauro, esse é o Zé Ruela aí, que veio o Zé Ruela. É o Zé Ruela? É, esse foi o Mauro. Foi daí que eu te chamei de Zé Ruela aí. Seja bem-vindo aí, Zé Ruela. É, o Mauro Martins. É bem isso aí. O Pondé, ele disse que não vai ter muitas mudanças, né? E aí o Júlio, né? Eu também acredito que não, porque... Por causa do hábito, né? Não sei se você chegou a ler o poder do hábito, né? Não, ainda não. E nós somos seres de hábitos, né? Então, assim, tem que haver uma mudança de crença pra que a gente saia diferente de como a gente entrou nessa pandemia. Então, se não mudar nenhuma crença, eu acredito que logo volta pra onde estava, né? Mas eu acredito que muita gente vai mudar, sim. Porque eu acho que as próprias coisas que vão acontecendo, né? Até queria já entrar naquele tema que eu falei pra você, comecei a... Falei, ah, queria começar com essa história e tal. Justamente pra... Porque tem total a ver, né? Que foi uma lição sobre felicidade que eu tive com o meu pai, né? Então, o que aconteceu? Em 2007, eu trabalhava numa empresa... Na empresa Neodente, né? Que é uma empresa daqui de Curitiba. E aí eu fui pra Portugal, né? Então, eles abriram uma filial lá, fui trabalhar na filial de Portugal. E sou muito apegado à minha família, né? Sou caçula de três irmãos, o único homem. Então, fui mimado até. Então, muito apegado e tal. E aí eu fui em dezembro de 2007. E quando foi em setembro de 2008, meus pais foram até lá pra me visitar, né? E aí eu tava numa condição financeira muito boa, muito confortável. E eu falei assim, poxa, meus pais fizeram sempre tanto por mim. E eles nunca saíram do Brasil. Eu quero dar um presente especial pra eles, né? Então, como eu tava com uma condição financeira muito confortável, eu falei assim, eu vou levar eles pra Paris, né? E aí eles passaram duas semanas lá em Portugal. Aí fomos quatro dias, ficamos em Paris. E aí o que eu pensei assim? Eu falei, poxa, como eles nunca saíram do Brasil, eu quero fazer com que eles aproveitem o máximo que puder da viagem, né? Então, lá em Paris a gente saía nove da manhã do hotel, voltava dez da noite. Nove, dez da noite pro hotel. Pra quê? Pra visitar o máximo de coisa, pra eles aproveitarem. Em Portugal a mesma coisa. Eu consegui tirar uns dias de folga também. E saía com eles. Até no Museu do Fósforo, eu levei eles lá, que em Portugal tem o Museu do Fósforo. Mais de vinte mil caixinhas de fósforo lá, diferentes, né? E aí, Zé, chegou no... Faltando dois dias, café da manhã, eu perguntei, né? A gente tomando café da manhã com meus pais, eu falei, o que vocês querem fazer hoje, né? Daí minha mãe falou assim, ah, tomei um comecinho de gripe, e ela falou, eu queria ficar em casa, né? Hoje eu não queria fazer nada. E aí eu falei, então tá bom, então vamos ficar em casa e tal. Tomamos café, jogamos colchão no chão ali na sala, filminho, né? Dormindo, cochilando e tal, não sei o quê. E passou. Aí eles voltaram, né? E aí passou isso daí. E aí um dia, né, eu tenho clientes em São Paulo, né? Eu tô morando em Curitiba agora, eu tenho clientes em São Paulo, e toda vez que eu vou pra São Paulo, eu costumo sair com o meu pai, pra gente ir tomar uma cervejinha, só eu e ele, né? Coisa de pai e filho, né? Sim. E aí faz, acho que uns dois anos, mais ou menos, tal, e a gente tomando a cervejinha, ele falou, pô, filho, lembra daquela viagem que a gente foi pra Portugal? Foi bom, não sei o quê e tal, né? Eu falei, pai, o que você mais gostou naquela viagem? Ele falou, ah, filho, foi tudo maravilhoso, né? Paris, Portugal, Fátima, né? Levei eles no Santuário de Fátima. Ele falou, mas pra ser sincero, eu acho que o dia que eu mais gostei foi o dia que a gente ficou na tua casa. Aí eu falei, pô, caramba, gastei tanto dinheiro, gastei tanta energia e tal. E aí eu falei, pô, mas por quê, pai? Daí ele falou assim, não, porque teve uma hora lá que a gente tava assistindo o filme, você dormiu, sua mãe dormiu, e ele falou, e por um momento ali, né, meio que eu vi meu filho e minha esposa dormindo em paz, em tranquilidade, e aquilo me trouxe uma alegria pro meu coração, uma satisfação, uma felicidade. Contentamento. Um contentamento, né? A tal da felicidade, né? E as diferentes faces da felicidade. Da felicidade, é. E aí, Zé, eu fiquei pensando assim, poxa, né, eu investi tanto. Não, não, fiquei chateado e tal, né, mas eu me preocupei tanto em fazer com que eles conhecessem o máximo de coisas, e aí veio essa resposta, né? E aí por que que eu falo que o aprendizado, ele veio depois quando o meu filho nasceu? Porque quando o Benjamin nasceu, até hoje não sei por que que deixaram eu ver o parto, porque foi um parto de risco e tal, a Ju teve que tomar, como é que fala, anestesia geral. Caramba, cara. Então o Benjamin, é, foi feio, então ela desacordada, o Benjamin nasceu desacordado, ele teve que ser reanimado e tal. E aí ele ficou na UTI, é, foi tenso. Até hoje não entendo por que que me deixaram ver o parto, né? Mas aí, aí ele nasceu, né? Então como ele teve que ser reanimado, ele teve que ficar uma semana ainda na UTI pra ver se tava, graças a Deus, deu tudo certo. Aí a gente saiu do hospital, né, sete dias depois, daí a gente foi pra casa dos pais da Ju. E ficamos mais, acho que uns quatro dias lá e tal. Então a gente ficou uns dez, doze dias, desde que fomos pro hospital fora da nossa casa, né? Enfim, saímos, voltamos da casa dos pais da Ju, chegamos em casa aqui, era, sei lá, uma segunda-feira, uma hora da tarde. Aí a Ju falou assim, ah, eu quero ficar um pouquinho deitado aqui com o Benjamin. E na época o bebê só dorme, né, tal. E aí eu falei, tá bom, Ju, eu tenho um cliente pra atender, eu vou tomar um banho e tal, e vou sair pra, porque eu tinha uma reunião, né? Eu tinha que atender um cliente. E aí eu tomo um banho, me arrumo, e a hora que eu vou sair de casa, que eu passo pelo sofá, que eu passo pela sala, eu vejo a Ju e o Benjamin dormindo. E aí eu falei, puta merda, olha lá o que meu pai falou, de você ver a tua esposa, o teu filho dormindo, a sensação, né, aquela sensação de bem-estar, você fala assim, pô, tá tudo bem, cara, pode acabar o mundo agora, que tá tudo resolvido, né? Então, eu acho que é isso, né, cara? Porque eu não sei se você concorda, mas a pessoa ser feliz, eu acho que não existe alguém que é feliz, né? Eu acho que a felicidade, ela é feita exatamente de pequenos momentos, né? É, eu concordo, eu concordo com isso daí, porque, como eu tava falando antes, né, se a gente fosse apegar a algum bem, cara, isso acaba se tornando o nosso Deus, a gente acaba endeusando a parada, e podemos nos decepcionar. Mas, pequenos momentos como esse, nos trazem ânimo, nos trazem, uma maneira diferente, nos trazem, assim, uma contemplação, porque, pra Aristóteles, né, ele dizia que a felicidade é um momento de contemplação, é tu conseguir se abstrair da situação, de tu olhar e de tu contemplar. Então, foi exatamente aquilo que aconteceu contigo, e aquilo que aconteceu com o teu pai naquela época. Com o meu pai, é, é. Né? E isso não tem, é aquelas, é aquelas situações que não tem preço. E são pequenas atitudes, né, no nosso dia-a-dia, né, por exemplo, ah, vai pegar um, vai passar por um pedágio, né, aí tem que pagar um pedágio e tal. Pô, de tu, tem aquele, uma vez nunca me esqueço, cara, até falei pra Ju, porque, de Brusca e São Bento, eu pego um pedágio, né, e aí, eu passei por um pedágio uma vez, cara, a mulher me atendeu de uma maneira tão, tão alegre, tão feliz, tão contente, que aquilo me, me, me trouxe, assim, uma, um contentamento, algo assim do tipo, caramba, cara, como é que essa pessoa, o que que ela tem, né, o que que faz com que ela tenha essa disposição de viver, essa disposição de, de comimentar as pessoas assim e tal, então, de uma certa maneira, é, atinge as outras, as outras pessoas, né, e eu tenho certeza que aquele dia de trabalho, quando tu foi, foi trabalhar, tu trabalhou de uma, uma vibe totalmente diferente, né, totalmente good vibes, né, totalmente good vibes, né, então, né, é, é algo que reflete diretamente no nosso comportamento, nas nossas ações, nas nossas atitudes, né, é, por outro lado, é preciso, é bom ter uma dosagem, né, nessa questão, é, da felicidade, porque aquela pessoa que fala, ah, eu sou feliz o tempo inteiro, vamos lá, que é aquilo que a gente tava falando do, do coaching, da PNL, né, como eu tô estudando teologia, a gente vê muita, muito pastor, transformando o evangelho, transformando a bíblia, os ensinamentos de Jesus, em autoajuda, cara, e aí acaba associando o evangelho, a palavra de Deus, com coach, com autoajuda, e acaba subvertendo, acaba destruindo, a verdadeira essência da mensagem, né, é tu maquiar, é tu fazer as coisas ali, não tô dizendo que o evangelho não pode ajudar as pessoas, ele ajuda as pessoas profundamente, lá dentro, no seu ser, na alma, né, envolvendo todo o ser, mas, acaba subvertendo, e aí tu vê os picaretas por aí, na TV, na internet, falando umas coisas que não tem nada a ver, apelando pro emocional das pessoas, principalmente nessa época agora de pandemia, que tá todo mundo frágil, né, que tá todo mundo sensível, e aí, e aí acaba subvertendo, acaba acontecendo isso, né, o que não tem nada a ver com, com a espiritualidade, que era aquilo que a gente tava falando antes, apela pros sentimentos, e, e aí acaba, acaba virando, é, balançada, né. É, eu vi um coach, uma vez, falando assim, né, ele falou, pô, que a gente, que ele tem filhos, tal, e ele falou que se, é, o filho dele falar que ele quer ser lixeiro, é, ele vai apoiar o filho, mas ele vai falar assim, ah, então nós vamos criar a maior empresa de coletagem de lixo que existe, e tem que ser o melhor, tal, e às vezes eu fico pensando, pô, será que a gente precisa mesmo, é, ficar o tempo todo buscando ser o melhor, é, pra mostrar pros outros, e não, talvez, ser só a melhor versão pra, pra quem importa pra gente, né, será que precisa mesmo, acho que é uma cobrança exagerada, de que, pô, você tem que tá, 100% com a vida amorosa resolvida, 100% com a espiritualidade resolvida, 100% com o trabalho resolvido, e, cara, você conseguir 100% em todas as áreas da vida, eu acho que, é, eu acho meio utópico, né, a gente chegar num, é, é, eu até, eu até tô com esse livro, esse livro aqui pra ler, é, Sociedade do Cansaço, Sociedade do Cansaço, aquele que você me falou, é, ele é, ele é bem fininho, eu ainda não li ele, eu, eu, eu vi uma, eu li uma sinopse, né, sobre ele, e me chama muito a atenção, que é justamente, a gente vive sob pressão numa sociedade que exige, que a gente tem que ser o melhor em tudo, né, e isso se reflete também no, no, no ensino, né, cara, na própria escola, os colegas não são mais amigos, mas sim adversários, porque eu preciso ser melhor que você, é, pra poder ter uma melhor colocação na, na faculdade, e pra poder ganhar mais dinheiro, e aí tudo acaba se, é, girando em torno do dinheiro, é, né, e aí acaba, acaba, acaba caminhando pra isso, né, cara, e, e, e é uma pena, né, cara, porque, bom, eu não sei como é que tá sendo, é, pra ti, a educação do Benjamim, assim, o que que ele já tudo te pergunta, é, como é que ele tá, tá enxergando toda essa questão aí, cara? não, agora, agora, agora ele tá, tá na fase dos porquês, né, que agora ele fala, fala bastante e tal, e a gente tava com ele na escolinha, né, tentamos segurar ali até os dois aninhos, mas, é, um pouquinho antes ele entrou na, na escolinha, e já tem atividade e tal, já tem, agora, esse ano ele começou com lição de casa, então, ah, tem que construir um foguete de, com rolo de papel higiênico, e daí você vai fazendo as coisinhas lá, e tava, tava nessa, né, e aí começou a pandemia, e a escola começou a mandar aulas online, e, e aí a gente deixou um tempinho, mas aí, como aqui em Curitiba ainda não, a gente não sabe quando exatamente vai, vai voltar a 100%, a gente decidiu tirar, porque, é, ele tá, vai fazer quatro aninhos amanhã, então, ainda é algo que, sabe, se ele perder essas aulas aí, não vai fazer diferença, né, na vida dele, né, então, assim, acho que, ainda não, não tem como ele, ele perceber, né, eu falei pra ele, o que o, que o meu cunhado tava, né, eu falei, o tio Paulinho tá com, com covid e tal, ele falou, então, vou falar pra ele lavar as mãos, né, tal, achei um barato, a pureza, a pureza da criança, né, cara, é, isso aí, é algo que, que chama a atenção, a Rejane colocou, a minha tia colocou aqui, ó, surgir o livro, Ostra Feliz Não Faz Pérola, do Rubem Alves, legal, grande, grande Rubem Alves, é, vou anotar aqui, cara, vou anotar aqui, e depois me manda também, é, eu peço pra ela também, é, mas, e, e, o que que eu ia te perguntar, cara, agora me, agora me fugiu, aquela questão da escala de valores, né, cara, é, isso é algo que, como eu tava falando, mexeu muito, muito forte com as pessoas, pelo menos comigo, né, é, e, e nessa pandemia, eu tô lendo, lendo esse livro aqui, O Mundo de Sofia, é um clássico aí, da, da, da literatura, é um romance da história da filosofia, e é um livro muito legal, porque, ele, de uma certa forma, ele te convida a uma introspecção, no sentido de pensar, cara, pensar, uma coisa que muitas vezes a gente, nessa correria toda, que a gente tava falando antes, né, a gente acaba não parando, pra realmente pensar, de uma maneira crítica, de uma maneira reflexiva, pra onde nós estamos indo, né, pra onde que a gente tá levando a nossa vida, né, o que que a gente tá fazendo com a nossa vida, né, e, e eu tô gostando bastante, porque, ensina a gente a, vamos dizer assim, por mais redundante que isso possa parecer, a pensar com a nossa própria cabeça, porque hoje a gente é bombardeado de informações, por tudo quanto é lado, né, cara, liga a TV, tem um posicionamento, vai pro Instagram, tem um monte de outras coisas, é, podcast tem, tá cheio, e aí a pergunta é, tá, pra onde, quem eu escuto? eu acredito em quem, né, então, o legal desse livro, é que ele estimula essa questão do exercício, de pensar, de fazer pergunta, de ter uma análise crítica, né, com relação às coisas, né, e, e na própria teologia, aquilo que a gente discute, debate, né, os meus amigos pegam no meu pé, ah, vai ser pastor, ah, o padreco, ah, não sei o que eu falei, cara, nada a ver, velho, nada a ver, nada disso, né, né, e eu gosto muito de conversar sobre assuntos ligados à teologia, ligados ao ser humano, né, essa pandemia me fez me apegar ainda mais na minha crença, né, e a gente, porque o ser humano, ele busca a resposta pra tudo, ele vai buscar o porquê, né, tu falou agora há pouco, ah, o Benjamin tá na fase dos porquês, ah, pai, por que isso, por que aquilo? E esse livro, O Mundo de Sofia, ele realmente conta do porquê que nós perdemos essa capacidade de indagação, essa capacidade da criança de se maravilhar com as coisas, né, de olhar o mundo da volta e parar pra pensar, parar pra investigar e de se maravilhar com as coisas, essa questão da contemplação, né, então, não sei o que que tu pensa a respeito disso. Não, mas é, o Gosto falou, né, o Benjamin tá na fase dos porquês, porque eu acho que a gente precisa ter uma justificativa pra fazer as coisas, né, e, né, tu já tinha falado muito aí das crenças e tal, então chega uma hora que você pergunta o porquê e teu pai ou tua mãe fala o porquê e você aceita aquilo e não justifica, então você vai criando o teu sistema de crenças ali, chega uma hora que você fica de forma automática, né, então eu acho que você perde aquela questão, porque às vezes ele vem com um porquê que, cara, você tem que pensar dez vezes qual resposta você vai ter que dar, porque, sei lá, abre a torneira, sai água da torneira, mas por que que sai água da torneira, sabe, cara, como é que você vai explicar um negócio desse, que existe encanamento, que existe um sistema de saneamento e tal, enfim, então é tudo, tudo, que é identificar um porquê e é exatamente isso, né, então a gente vê a alegria quando pergunta alguma coisa, a gente responde e tal, e eu acho que as pessoas com o tempo meio que vão perdendo isso e vão aceitando com mais facilidade as coisas e vão vivendo no automático, né. A Regiane falou assim, a gente vive num contexto onde muitos pensam na questão da sobrevivência em tempos de pandemia, como vocês enxergam esses sujeitos nessa vibe da reflexão? Bom, pelo que eu entendi da pergunta, muitos pensam na questão da sobrevivência em tempos de pandemia, como vocês enxergam esses sujeitos nessa vibe da reflexão? Bom, se eu entendi a pergunta... Será que as pessoas estão mais a favor da economia voltar pela sobrevivência? Será que é isso? É, tem dois lados, né, pode ser o da economia, muitos meditam, repensam os valores, procuram um passatempo, mas muitos estão em busca da sobrevivência, não seria uma oportunidade de falar sobre a espiritualidade? Eu acho que é uma interessante questão, uma interessante questão, né, porque tem os dois lados, né, nessa questão da sobrevivência. Tem o lado econômico, daquele cara que tem uma empresa com, sei lá, mil, dois mil, três mil funcionários, o lado empresarial, e também tem o lado no nosso país, que é o lado da pobreza, né, e esse cara também precisa sobreviver, em níveis de sobrevivência diferentes, né, um precisa, tem o recurso para sobreviver, tem o que comer, tem o que beber, mas não quer que o seu negócio vá à falência. Por outro lado, o camarada que está lá na favela, precisa sobreviver, porque ele não tem o que comer, não tem o que beber, e ele precisa, né? Então, eu achei interessante essa pergunta da Regiane, porque, volta a dizer aquilo que eu falei no início, em que que nós nos apegamos? Aonde que a gente se segura, cara? Né? Que nem, teve o caso do teu cunhado, como é que ficou a família? Conta aí pra mim, como é que, em que que vocês se apegaram? Como é que foi? Porque, assim, a gente só acaba, a gente só acaba dando valor para certas questões, quando a gente passa por certos, né, por certos, a gente só vai ver que a pandemia realmente é séria, se alguma pessoa do nosso círculo pega e é hospitalizado, como foi o caso do teu cunhado. Então, não sei se tu quiser compartilhar, como é que foi. Foi, sim. Eu não tenho problema nenhum falar, eu tenho duas irmãs, até já comentei com você, uma evangélica, uma católica, meus pais, a gente cresceu, fomos criados no catolicismo, e meus pais, depois de um tempo, foram para o espiritismo, né? Assim como você falou, o espiritismo não é uma religião e é mais uma filosofia de vida, né? Então, assim, eles não tratam como religião, é o que eles mais frequentam, mas eles gostam de ir à missa também, tem uma missa lá na Zona Norte de São Paulo, que é sábado às quatro horas da tarde, então, acho que é uma cada, pelo menos uma vez por mês, eles gostam de ir lá. Então, assim, são três religiões diferentes dentro de uma família de cinco pessoas, né? Então, se a gente considerar muitas religiões em poucas pessoas, de uma mesma família, mas foi o que o caminho foi traçando para cada um, né? E quando a gente descobriu que meu cunhado estava com a Covid, a primeira coisa que eu fiz foi vamos fazer uma oração em família online, né? Então, a gente entrou no WhatsApp, eu entrei aqui com a Ju e com o Benjamim, entrou minha irmã e a esposa do Paulinho, entrou minha outra irmã com meu cunhado, entrou meu pai e minha mãe e os quatro, as quatro famílias ali fazendo uma oração para um membro da família, né? Então, assim, é o que você falou, a gente se apega à espiritualidade. Eu gosto de falar mais espiritualidade do que religiosidade. Religiosidade. Religiosidade, né? Então, eu acredito que é muito mais isso, né? Independente da religião que cada um segue, tinham quatro famílias pedindo a mesma coisa para que a saúde do meu cunhado fosse estabelecida, né? Então, acho que... Uma coisa interessante, cara, essa questão de quando mexe com a gente, né? Quando mexe com os nossos queridos, com pessoas próximas da gente. Então, eu estava falando antes, as pessoas buscam espiritualidade também por fatores existenciais e por fatores pessoais, né? Quando algum membro da família é cometido de alguma doença ou uma questão de luto, né? Aí eu volto a dizer, em que que nós nos apegamos? E aí tem aquelas clássicas perguntas, né? Poxa, se Deus é tão bom, se Deus é amor, se Deus é aquele negócio tudo, por que que as pessoas são tão ruins? Por que que existe guerra? Por que que existe fome? Ganância? A gente pode ver ali... Teve, acho que em São Paulo, um caso lá que o cara importou os testes, aí roubaram os testes, aí deu um maior rolo, né? E aí a gente vê até que quando é pra todo mundo se ajudar, o pessoal ainda não se ajuda. E por que que acontece tudo isso? É uma pesquisa do auxílio emergencial, que um terço da classe A e B mentiram no cadastro pra pegar os 600 reais de... É, são questões que... E isso mostra o quê? O que que isso mostra? Pela visão bíblica, o ser humano, ele nasce pecador. Agora vou puxar, entrar um pouco mais nessa questão teológica. Tá, mas como assim nós nascemos pecadores, cara? Nós herdamos a, vamos dizer assim, a carga pecadora de Adão e Eva, né? E o ser humano, com esse tipo de atitude, se não for essa, vai ser uma outra, a gente vai estar sempre errando. E esse errar significa se afastar, ou seja, quebrar o relacionamento do Criador, daquele que nos criou, né? Mas o mais interessante é que a teologia, o cristianismo e a fé em Deus, Deus é um ser que ele se relaciona com a história, porque ele criou a história, né? E na linha judaico-cristã, no cristianismo, a história, ela é linear, ela tem início, ela tem meio, e ela tem fim, e aí depois existe uma nova vida, que é falado, né? Então, diante de toda essa miséria do ser humano, diante de toda essa, vou dizer aqui, podridão, diante de todas essas atrocidades, o que fazer? Quem é que nos resgata? Quem é que nos redime? Quem é que vence a morte e tal? E aí a gente entra na figura agora da espiritualidade cristã, na pessoa de Jesus Cristo, né? Que era, tinha, era totalmente homem, totalmente Deus, e aí a morte na cruz é justamente para levar todas essas coisas sobre si na cruz, para poder redimir e restaurar, a palavra seria redimir, a sua criatura, a redenção. E na cruz, no momento da crucificação, tem toda aquela questão de que Jesus Cristo pede para que os seus, que Deus não imputasse nas pessoas aquilo que estava sendo feito, ou seja, a crucificação de um inocente, né? Do próprio filho de Deus. Mas na cruz, exatamente acontece o descarregar de toda a ira de Deus sobre o seu filho, mas é na cruz que o ser humano encontra consolo, porque se não houvesse a ressurreição e todas essas questões, não teria porquê de a gente estar falando de Jesus Cristo e de fé e de uma nova vida, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu me apego particularmente nessa questão da fé, nessa questão, nessa questão, não digo religiosa, cara, porque essa palavra religiosa, ela está carregada de muito, de muita coisa, na minha opinião, de muita coisa negativa. A gente vê hoje no contexto aí a ala evangélica fazendo umas barbaridades aí que não dá para entender, né, cara? Então, que é aquilo que eu falei que é subverter o evangelho, né? Então, nessa minha caminhada na teologia é justamente para ser uma caminhada lúcida, saber distinguir as coisas e sempre caminhar pela misericórdia de Deus, né, cara? Porque eu sou um Zé Ruela mesmo. Mas, e por que que você acha, então, que o pessoal procura... Tira aí, por favor. Voltou aí? Voltou? Agora voltou. Como é que era a pergunta? Eu não entendi. É, o Benjamin estava no... Vou ver se melhora, que ele estava no desenho no Netflix, pedi para ela pôr na... Ah, tá. Tranquilo. A gente tem o quê? Mais 10 minutos? É, mais uns 10 minutos aí. É. Mas qual que foi a tua pergunta? Não, então, por que que você acha que as pessoas procuram mais pelo... Na necessidade? E eu já me incluo nessa, vou te dar um exemplo, mas queria saber por que que você acredita que as pessoas procuram mais na necessidade? A questão da espiritualidade? É. Eu acredito que é pela questão de dar sentido, de trazer sentido para aquilo que está acontecendo, para encontrar... Para ter um porquê do porquê que isso está acontecendo. Sabe? É para dar sentido. Tem um... Acho que ele era psiquiatra, Viktor Frankl, em busca de sentido. Ele era um psiquiatra que ele viveu nos campos de concentração, em busca de sentido. E aí ele diz que a pessoa, ela consegue viver no sofrimento, em situações adversas, se ela encontra um sentido para o sofrimento. Então, eu acredito que... Ele foi um cara, até legal explicar para quem está assistindo, que ele foi para um campo de concentração e viu a esposa e os dois filhos serem mortos no campo de concentração por gás lá na Alemanha. É, a família dele de uma maneira geral, Auschwitz. E aí ele foi o fundador da logoterapia, né? Que é uma linha da psicologia que trabalha com essa questão do sentido, mas tu comentou que tu se incluía nessa questão de buscar. É, não, exatamente, porque agora você falou isso e eu lembrei. Quando o Benjamin nasceu, então que ele teve que ficar na UTI, eu não podia dormir lá por causa do plano que a gente tinha, eu não podia dormir no hospital. Então, eu tinha que ficar até as oito da noite e tinha que voltar para casa, né? Então, quando eu saía do quarto, eu descia o elevador do hospital e tinha um espaço ecumênico ali dentro do hospital, né? Então, sempre antes de eu sair, eu parava ali e ia pedir para Deus. Falei, Deus, por favor, eu quero que dê tudo certo com a Ju, com o Benjamin e tal. Era todo dia. Então, saía... E aí, o dia que ele recebeu alta, né? Então, chegou a enfermeira no quarto, ela falou, ó, ele está de alta, você pode ir lá embaixo na recepção, assinar os papéis e pode vir buscar teu esposo e teu filho, né? E aí, eu fui correndo, né? Porque a gente já estava ali sete dias, não via a hora de sair do hospital. Cheguei na recepção, assinei rapidinho os papéis lá que precisava assinar e quando eu estou voltando para pegar o elevador para subir para o quarto, eu passei na frente desse espaço ecumênico. E aí, eu falei assim, pô, veio um negócio assim, eu falei, pô, você veio aqui todos os dias para pedir e agora que você foi atendido, você não vai agradecer? Mas isso foi eu mesmo falando comigo mesmo. E aí, eu parei, entrei ali e falei, cara, para mim, até me arrepia falar isso, né? Eu sentei ali e falei, senhor, estou aqui para agradecer por ter tudo dado bem. Falou, vai curtir teu filho, depois a gente conversa. Cara, eu ouvi isso, assim, sabe, falando, vai lá curtir tua esposa e teu filho e depois a gente conversa, né? Mas é exatamente isso, pô, cinco dias, né? Um período de cinco dias que eu passei pedindo, 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 na hora que foi para agradecer por ter sido atendido, meio que eu esqueci, né? Talvez se eu não tivesse passado na frente ali do espaço, talvez eu teria realmente esquecido e passasse despercebido, né? Então, eu acho que as pessoas buscam, deveria ser meio a meio, né? Buscar tanto quando a gente está bem quanto quando a gente tem alguma coisa para pedir, né? É, essa é a caminhada da... É a caminhada de fé, né? Se a gente vai ler a Bíblia, a gente vai ver que no Antigo Testamento o povo sempre pisava no tomate. Sempre. Sempre. Ou seja, fazendo ídolos, ou seja, virando as costas para Deus e tal. Que é a questão da visão... Por que eu falei judaico-cristã, né? Toda a cristandade, ela deriva, né? Dessa questão judaica, né? De um único Deus, da questão dos mandamentos e tal, na questão do pacto, da aliança que Deus fez com Abraão lá no Antigo Testamento. E aí conta toda a história, né? Início, meio e vai ter um fim. E durante toda essa história é aquela questão, é ingratidão do ser humano, o ser humano virar as costas, como está tudo bem, está tudo bem, como está tudo mal, aí vai lá e tal. Então... É a questão da natureza do ser humano, cara. A gente tem que estar todo dia sobre a misericórdia, a bondade de Deus e... E a gente é falho, cara. A gente é falho. Jesus disse, né? Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Eu falei... Tu lê aquilo assim, caramba, eu tenho que fazer isso. Eu consigo? Tu estava falando com o professor... Eu até estava falando com o professor numa aula. Eu falei, professor, isso é impossível. É, Gabriel, realmente a gente tem que ser sincero em dizer que é muito difícil, que não é possível, porque nós estamos nesse mundo e tudo mais e tal. E a espiritualidade também gira em torno disso, né? Porque daí depois a espiritualidade ela leva para a questão... É muito amplo, né? Acabei nem falando isso no início quando a gente estava conversando. A gente tem muitas faces da espiritualidade. Tem espiritualidade budista, hinduísta, cristã e ainda mais um monte, né? Então é multifacetado, é muitas faces, né? Assim como você... É, e até isso que eu... Pode falar. Pode falar. Não, até isso que eu queria até te perguntar por você ter um conhecimento maior, um exercício que eu aprendi, que eu venho tentando praticar. Todo dia antes de dormir, eu pegar um caderninho e anotar três coisas que aconteceram no dia pelas quais eu me sinto grato, né? E, cara, isso aí tem feito um bem enorme, né? Então eu acredito que isso é uma forma até de espiritualidade, né? Então eu não estou falando assim Deus, Pai Nosso, Ave Maria, nada, mas eu estou falando assim, pô, dizer, eu sou grato porque, sei lá, hoje eu tive um prato de comida na mesa, né? Às vezes são coisas grandes, né? Mas você fala assim, pô, três coisas a pessoa acha que vai ter que ser coisa grande. Mas não, às vezes a gente tem... Tem muito mais... Outro dia, cara, eu até lembrei agora, eu fui num supermercado, ia comprar algumas coisas e tinha que ir num outro supermercado, quer dizer, não tinha. Aí faltou uma coisa, aí eu fui num outro supermercado, cara, e eu tinha cem reais na carteira. E aí eu estava ouvindo uma voz assim, vai no festival, vai no festival. O festival é um supermercado daqui. Sim, é em Curitiba. É, e aí eu fui lá no festival, quando eu cheguei, tinha um cara pedindo, ele falou assim, cara, você pode me ajudar, tal, tô sem. Eu falei, o que você está precisando? Ele falou, ah, o que você quiser doar, tal, arroz, feijão, tô sem nada em casa, tal, né? E eu peguei um arroz, um feijão, um macarrão lá pro cara, tal. Quando eu fui entregar, eu ouvi assim, dá os cem reais pro cara. Gabriel, o cara chorou, peguei e dei os cem reais pro cara, o cara chorou, ele falou assim, Fernanda, é, o Fernanda, ele falou, cara, isso aqui dá pra dois meses. Eu falei, puta, você tá brincando. Caraca. Eu fiquei me sentindo assim, eu falei, pô, aumentou o custo aqui de mercado, porque em casa a gente tá acabando gastando mais. Mas eu falei, pô, tô gastando mil e duzentos, mil e quinhentos reais por mês de mercado, o cara me fala que cem reais dá pra dois meses. Dá pra dois meses. Uma família com quatro, Gabriel. Caraca, velho. Pai, mãe e dois filhos. Então, assim, é isso que eu falo, o quanto que a gente não tem que ser grato por às vezes ter... Cara, eu fiquei desacreditado quando ele falou isso. Bonito gesto, cara. Bonito gesto, é. E a gente tava falando antes, tava falando antes, a gente se esquece, né? A gente se esquece. A gente vai dar valor quando realmente as coisas vão acontecer. Né? E é muito bonito, cara. Muito bonito isso aí que tu fez. A Regiane colocou ali, Fernanda, aproveita o tempo de aprendizagem com o Benjamin, esse tempo em família. É um tempo precioso. As profs só me inspiraram. É, ela é professora, ela tá dando aula online e disse que é bem, assim, gasta uma energia mais do que se tivesse na aula. na aula. Ah, e os pais estão valorizando muito mais os professores agora, né? Tomara, né? Tomara agora que a gente também tenha... Que a gente tenha mudanças concretas, né, cara, nas esferas aí. Eu procuro ser otimista moderado, né? Depois de tudo isso passar, até pra não me decepcionar. Porque se o cara vai dizer... Vai contar que vai mudar grandes coisas, acaba podendo se decepcionar. Então é bom um pezinho no chão e devagarinho as coisas vão acontecendo. Quanto tempo a gente tem ainda aí? Entrou 20 segundos aqui. Beleza. Cara, obrigado aí pelo bate-papo. Valeu, pessoal, também aí. Eu que agradeço. Tchau. Tchau.